Gente, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou na semana passada um projeto de lei de autoria do Executivo que adequa as normas municipais à nova legislação federal no que se refere ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. E uma das principais mudanças diz respeito à tributação das operações de cartão de crédito e débito. Atualmente, o imposto é direcionado integralmente aos municípios onde a empresa operadora está sediada. E a nova norma vai proporcionar que, de maneira escalonada, os valores desses tributos cheguem às cidades onde as compras são efetivadas. Com essa alteração, a Prefeitura de Três Lagoas, inclusive, terá um incremento na arrecadação do ISS. O coordenador do Departamento de Tributação e Arrecadação da Prefeitura de Três Lagoas, Fábio Férez, explicou que essa adequação na lei foi para adequar a legislação municipal ao Código Tributário. O que a gente fez foi uma adequação do nosso Código Tributário Municipal com a Lei Complementar 175 de 2020, que é uma lei que trata das linhas gerais do ISS. Ela altera a 116 de 2003, onde ela dispõe que os serviços de plano de saúde, os serviços de veterinário, os serviços de cartão de crédito e de contratos de financiamento de leasing, terão o ISS incidindo no município onde é celebrado o contrato ou o serviço é efetivamente prestado, e não no local do estabelecimento prestador. Uma das principais mudanças diz respeito à tributação das operações de cartões de crédito e débito que devem proporcionar uma maior arrecadação ao município. Uma melhoria na arrecadação, principalmente com relação aos serviços de cartão de crédito e de contratos de financiamento de leasing, porque todo mundo que utiliza o cartão, as empresas que proporcionam pagamento com cartão, com a maquininha, e os bancos, quando celebram o contrato de leasing, o ISS ficava na sede das empresas, dos bancos ou das empresas de cartão de crédito. E agora eles passarão a incidir aqui no nosso município, entendeu? Então a gente espera um aumento. O coordenador diz que ainda não é possível precisar qual será o incremento do ISS para Três Lagoas. Precisa nós não temos ainda, mesmo porque a lei complementar, ela dispõe uma regra de transição em que será paulatinamente passado para Três Lagoas o ISS dessas operações de que trata a lei. Então no primeiro ano, que é o ano que vem, em 2021, nós vamos ficar com 65% da arrecadação desses serviços em si, em 2022 com 85% e só em 2023 é que 100% virá para nós. Três Lagoas é uma das cidades de Mato Grosso do Sul com a maior arrecadação do ISS. E isso se deve à quantidade de empresas prestadoras de serviços que estão no município. Hoje nós temos uma arrecadação das mais altas do município, isso devido ao grande fluxo econômico que a gente tem aqui no município, das indústrias e a atuação do departamento de fiscalização. E a gente tem aí uma média mensal de entre 5 e 6 milhões de reais de ISS. O ISS é um imposto pago pelos prestadores de serviços. O contribuinte do ISS é o prestador de serviços. Então nós temos uma lista que ela tem origem numa lei federal e nós temos replicado ela numa lei municipal elencando quais os serviços que incidem o ISS. Mas o ISS na sua essência ele incide sobre prestação de serviços. Reparação, serviços de ensino, serviços de medicina, serviços bancários, engenharia. Existe uma lista extensa com as atividades que são tributadas pelo ISS. Os prestadores de serviços que trabalham na instalação de indústrias têm direito à redução de alíquota desse imposto. Que trata do benefício fiscal para a implantação de indústrias. Então os prestadores de serviços que vierem trabalhar na implantação ou na ampliação de alguma indústria aqui no nosso município eles têm uma redução de alíquota a título de benefício para incentivar sempre a continuidade desses empreendimentos no nosso município. Agora não pode ter mais isenção de 100%? Isenção de 100% não mais. A gente fez uma reforma na lei de benefício fiscal e a própria lei complementar federal que traça as linhas do ISS também vedou a isenção total com exceção dos serviços de construção civil e transporte municipal. Mas a nossa legislação ela extinguiu a isenção total e fica só na redução de alíquota.